da doutora Emília Cipriano, da Silmara e da nossa professora, Lizie. Só um minutinho, volta só um pouquinho, dá? É dever da família, da comunidade, em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à singularidade, dignidade, respeito e à convivência familiar e comunitária. Artigo 4º, Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos o direito de brincar. Crianças gostam de brincar, brincam de corre-cutia, Com quem está o lencinho? Será que vai cair, não é? Depois pulam a amarelinha. Olha lá. Apreciação artística. Vou vendo a imagem. Depois pulam a amarelinha. Onde caiu a pedrinha, pessoal? Muito bem. Muito bem. Jogam bola entre amigos. Amigos. Quem vai fazer o gol? E na corrida do pega-pega? Quem é o pegador? Olha aquela ali, querendo sair na foto. Está toda animada. Ficam de frente a frente. Então gostou de ficar abraçadinho e olhar os amigos, não é? E se olham com alegria. Quem na brincadeira do esconde-esconde. A turminha lá escondida. Queria ser pequena assim mesmo, né? Eles vão se esconder sempre com um pedacinho deles aparecendo. Você consegue encontrar? Vocês estão vendo que dentro ali, olha, daquela caixinha, parece que tem um molhinho ali? Tem um ali, tem alguém escondido ali. E onde está o meu anel? Esqueceu para quem deu. Não sei. Estou fazendo um barquinho de papel. E ele navega em nosso lago. Ele está feliz que está lá dentro. Ele está feliz que está lá dentro. De mansinho e em silêncio. Que gostoso. Ele está feliz. Olha só um aviãozinho. Quem sabe fazer aviãozinho aqui? Opa, que turma esperta. Eu ainda não, mas o pai sabe. Aprendei, seu pai sabe. Ele voa livre pelo vento. Seu pai tem de barquinho, não é? A minha pai também. Meu cavalinho galopa vê novas paisagens na estrada do meu pensamento. Bom pensar. Olha ele lá. Pensando, imaginando. Que bonito, não é? Eu tenho um caminhão vermelho. Cada um gosta de uma coisa. Eu tenho carrinhos pequenos. Ah, eu gosto mesmo é de bicicleta. Quem gosta aqui de bicicleta? Uau! E eu gosto de ler livros numa boa biblioteca. Quem gosta de livros? Ainda bem. Eu já gosto de me inventar. É? Que história você quer contar? Olha lá. Está saindo uma história de dentro do livro. Vamos brincar? Olha lá os outros amiguinhos dando a mão. De quê? De roda a roda. De piano. De xadrez. Do que nossa imaginação mandar. Olha lá. Xadrez. Telefone sem fio. Somos livres para sonhar. Todas as crianças têm o direito de? Brincar. Brincar. Muito bem. Gostaram? Eu quero ficar com muita vontade de ler o livro e sair brincando. Ok? Ok? Muito obrigada. Obrigada a todos. Emília? Eu queria pedir aos pais que quando estivessem lendo com suas crianças, na hora que for feita a pergunta do que nós vamos brincar, vocês se desafiem a muitas brincadeiras. Porque isso faz bem da juventude eterna, que é o que a gente sempre precisa. Obrigada.